Me dê um minuto pra falar Que eu preciso de você, meu amor Cinquenta e nove segundos é o que resta Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa mais aumenta Essa vontade, esse desejo, essa paixão Que me domina, me fascina O teu jeito de menina tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver a seu lado Em cada segundo, amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo que se passa mais aumenta Essa bondade, esse desejo, essa paixão Que me domina, me fascina Que me domina, me fascina O seu jeito de menina tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Te fazer feliz por toda a vida